Então, gente, já tá plantado, né, as 10 mudinhas de ar fácil, né, que meu irmão comprou, né, olha só como é que ficou, né, bem bonitinho, que nem minha mãe fazia, né, e agora eu vou plantar mais as 50 que faltam, é isso. Então, gente, eu já fiz os 60 buracos aqui, né, ó, como vocês podem ver, e eu vou colocar agora as mudinhas, né, uma por uma aqui, ó, esses buraquinhos, ó, depois eu venho fechando eles. Né, ó, vou mostrar só a primeira fileira, depois eu mostro fechando elas, tá? Por aí vai. Então, gente, então, vou mostrar pra vocês aqui, olha lá, eu coloquei todas aqui agora, agora eu vou vir tampando, né, elas, pra colocar elas no lugarzinho certo de cada uma. Então, gente, ó, vou mostrar pra vocês, plantei tudo com muito esforço a situação que eu fiquei, né, mas é muito boa a sensação, né, da gente deixar um pedacinho da gente na terra que Deus criou. Como minha mãe falava, né, a gente, parece que a sensação que a gente tá, de tá no paraíso mesmo, porque é muito gratificante mesmo, né, a gente sentir que com a gente mesmo, com o poder, a gente mesmo, a gente tá dando vida a outro ser humano, né. E aí E aí E aí E aí